E agora vamos começar aqui uma receita de um pré-treino saboroso que serve para lanche da tarde e café da manhã. Bora lá! Você vai precisar de um ovo para essa receitinha. Gente, eu sempre gosto de citar os benefícios aqui dos ingredientes. Então, ao ingerir o ovo no pós-treino, seus músculos irão inchar e crescer, garantindo assim o aumento de massa muscular e recuperação do corpo. Já a gema auxilia na quebra de gordura e construção muscular por conta das quantias de vitamina B12. Então, gente, é um ingrediente indispensável para essa receitinha. Vou estar adicionando também nessa receita o iogurte natural, que é um ingrediente maravilhoso. Gente, o iogurte natural, além de ser ótimo para quem quer ganhar massa muscular, porque ele é riquíssimo em proteínas e carboidratos, ele também é uma ótima opção para recuperação muscular após o treino intenso. Ele é riquíssimo também, gente, em colágeno, ótimo para pele, para os cabelos, enfim. Vou adicionar nessa receita, gente, duas colheres do iogurte natural. Lembrando que você adiciona se você tiver em casa. Se não tiver, não tem problema. Pode fazer sem ele também. Agora vamos misturar aqui. Você pode utilizar um gato para fazer a misturinha. Eu vou usar o mixer, que eu acho mais prático. Em seguida, eu vou adicionar aqui, gente, a batata doce, que é ótima para hipertrofia, para quem deseja fazer musculação, exercícios em casa ou na academia, que ela é uma turbinada no restado, porque ela é riquíssima em carboidratos e fibras, que ajudam a potencializar ainda mais o seu restado. É a queridinha dos atletas, das pessoas que praticam atividade física para pré-treino ou pós-treino. Então eu vou adicionar aqui mais ou menos 150 gramas de batata doce cozida e sem casca. Você pode amassar a batata doce com gafo antes de adicionar aqui, né? Como eu adicionei em pedacinhos, para facilitar para mim, eu venho novamente com um mixer para triturar isso aqui. Gente, eu acabei de untar aqui, liguei no fogo mais baixo para a receita não queimar. E agora eu vou acrescentar a massa. Se a sua massa ficar com uma consistência muito grossa, você pode colocar um pouquinho mais de iogurte, como eu fiz e ficou um pouquinho mais fina agora, ó. Coloquei só mais uma colherzinha do iogurte. Gente, eu acabei de virar, agora eu vou tampar novamente e esperar mais um minutinho. Gente, olha a receitinha, ficou pronta, rapidinho. Rendeu três pequenas panquecas que servem para seu café da manhã, servem para pré-treino e servem também para pós-treino. Olha só como ficou linda e dourada as panquecas, gente. Aí você pode rechear se você quiser ou consumir ela assim, né? Se for no café da manhã, pode consumir ela junto com cafezinha, ficou delícia. Pode preparar ela para consumir aí após o treino. Colocar por cima um recheio de pasta meduim. Pasta meduim que eu uso essa daqui, ó. E ó, já está acabando. Gente, olha como ficou aqui o resultado final dessa receitinha de hoje. Ficou maravilhosa. Coloquei por cima, né? Uma colherzinha de pasta meduim e duas fatias de banana. Fica perfeita. É, com esse recheio, gente, fica maravilhoso. Você não precisa nem fazer nada para acompanhar, sabe? Tipo café ou shake. Porque assim o sabor é maravilhoso. E esse cheirinho é perfeito, gente. É um cheirinho maravilhoso. É uma panqueca, gente, que tem a massa dela super macia. Enfim, gente, agora eu vou tirar aqui uma fatia para vocês verem. Porque essa receitinha está aqui de dar água na boca. Para pré-treino, pós-treino ou café da manhã. Basta consumir apenas uma vez no dia. E associando ao exercício, ajuda bastante no ganho de massa muscular, massa magra. Gente, ó, vou tirar aqui um pedacinho para vocês verem. Gente, olha só a massa como fica perfeita, né? Maravilhosa. Então, gente, a receita de hoje é essa. Para você que gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal para receber os vídeos novos aqui. São vídeos de segunda a sexta. E um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.